Presentes de Natal. 15 sugestões para oferecer mulheres e custam menos de 10 euros. As épocas festivas estão cada vez mais perto e, como tal, chegou a altura dos presentes de Natal. Jantares de empresa, de amigos, o famoso amigo secreto, a verdade é que o melhor é começar a pensar nas lembranças e nos meninos. A sua VIP fez-lhe uma seleção de 15 sugestões de presentes femininos para oferecer neste Natal a menos de 10 euros. As prendas são para todos os perfis, desde acessórios, a chocolate, chá e até decoração. Faça sorrir as mulheres que 0 barra rodeiam.